Música Eu odeio esse canal Não dá aqui Oh guys Opa, aqui é o Pedro Conte E esse é mais um vídeo da série de vídeos de Terraria Mobile galera Estamos aqui jogando para a versão Android Rebitindo mais uma vez para quem está acompanhando a série Para você que está acompanhando a primeira vez aqui no canal galera É, esse aqui é uma série, já estamos no episódio 31, 32 É, por aí hein, por aí já Galera, galera, galera Vamos lá, vamos dar continuidade a nossa aventura aqui O que a gente vai fazer agora? Qual que vai ser o objetivo? Que depois do Halloween, tivemos duas partes do Halloween aí Não vamos explorar mais né, porque basicamente Vocês entenderam como é que faz A gente precisa guardar nossas roupinhas lá e tudo mais né Porém galera, eu descobri uma parada aqui Consegui pegar isso aqui ó Que seria o recheio amaldiçoado né O que que seria isso galera? O que que seria esse recheio amaldiçoado aí? Bom, eu preciso esvaziar meu inventário Pera aí Pronto galera, dei uma esvaziadinha aqui Vamos lá Deixa eu pegar aqui Esta paradinha Deixa eu colocar aqui Deixa eu tirar a roupa daqui também Com a roupa de Creeper aqui Que é bem legalzinha É, o que mais eu tenho que colocar aqui? Poção Poção, vou colocar aqui E vamos procurar a pena Onde que estava o baú De chamar Acho que é isso aqui né Isso, vamos pegar aqui A pena de Peru Vamos pegar a pena de Peru E se não me engano tem uma tática aqui Que eu não preciso ficar comprando a pena toda hora Se eu colocar dentro de um baú Eu consigo usar ela mais vezes Vamos testar aqui Eu tenho algum baú aí de reserva Algum baú aí Então será que tem? Não tem E é isso gente Beleza, peguei um baúzinho aqui pra ajudar Vamos ver se é isso mesmo Não sei se eu vou conseguir testar aqui Então vamos lá Vou pegar aqui E vou deixar aqui Coloca aí o baú aí mano Nossa, que bugado hein Aí, voltou Vamos lá Vou chamar Cadê? Chama aqui o Peru Beleza Chamei o Peru Vou depositar Aqui Porque eu não sei se eu vou perder Vamos ver se é isso aqui mesmo galera Aí, chamei ele O Que? Como que é o nome dele? Como que é o nome dele? Vem aqui filha da mãe Peruno Ô Que? Não tô conseguindo ler Eu não entendi o que ele falou O ingrato O ingrato galera Olha aqui Aí filha da mãe Nossa Eu tomei um Puta de um dano agora hein Eu fui chamar ele logo aqui mano Vai Filha da mãe Vem boss do caramba É galera Esse aqui é um boss exclusivo da versão mobile aqui E eu não tenho a menor Ai Assim como Os Ai os coelhos né Cara ele é muito forte Tem uma outra tática pra vencer ele Mas Vamos lá Vamos lá Eu tenho que Ai Caraca mano Caraca velho E agora mano Meu Tá tirando um dele velho Vai pra lá filha da mãe Galera Eu tô tirando um dele mano E agora? Tem que Pegar na cabeça mesmo Caraca velho É muito forte Eu vou morrer Eu vou morrer Vou morrer Vou morrer Eu vou morrer Dá um time aqui E aí velho Olha o tempo que tá Pra voltar a minha poção mano Caraca Ai caraca Ele quase me acertou aqui Meu Eu não vou conseguir vencer dele gente Não acredito nisso Mais um boss Que eu vou Fracassar aqui Porque eu sou muito fraco mano Caraca Só tem arma porcaria O bicho vem pra cima de mim com tudo Sai Sai fora Sai fora Dá uma enganada nele Pra ele Tentar dar a cabeçada em mim aqui Beleza Eu tô tentando passar por ele Mas eu não consigo galera Dizem que Vamos ver se consigo Ah eu não sei se eu vou conseguir Não vou conseguir Eu queria passar por aqui Mas não consigo Não deixa Morrer Olha eu vou dizer Ainda bem que eu recuperei Minhas moedinhas aqui Vamos ver se eu consigo Chamar ele novamente Eu tenho aí Esta porcaria de novo Pra gastar Não sei se eu tenho agora mano Eu acho que eu gastei à toa Tinha um jeito de Não sei se era o biscoito Algum jeito aí De eu não perder o biscoito Ou a pena Vamos ver Vamos testar aí Vamos ver se eu consigo Bom galera Eu vou tentar invocar ele de novo Porque eu tenho mais um pedacinho aqui Tem várias técnicas Pra gente conseguir Aqui o Recheio amaldiçoado Tá É Bom Uma das técnicas Que a gente vai poder fazer Pode colocar estátuas Né E durante esse período Que eu esqueci de falar pra vocês Que é o período de ação de graças Que é entre 1 de novembro A 30 de novembro Vai vir esse recheio Amaldiçoado aí Então se você criar estátuas Se não me engano Não funciona com a estátua de De tubarão Tá Você coloca ela pra ficar matando Os bichos Ficar matando uma hora Ele vai sumonar Esse pedacinho aqui Beleza Bom O que eu vou tentar usar aqui galera A gente vai tentar fazer uma coisa Que a gente não fez na série principal Que é criar a Holy Hand Grenade Que a gente não fez na série principal Por quê? Porque ela não tem Né Não tem É só pro mobile E pro 3DS Né Galera Vamos lá É O que eu tenho que fazer aqui A gente tem que pegar É Basicamente Meu dinheiro Vamos lá Vamos lá Meu dinheirinho Meu rico dinheirinho Cadê? Onde é que eu deixei o dinheiro agora? Eu nunca lembro galera Sou meio tonto Aqui em cima Ô seu burro Beleza Vamos lá É A gente tem que comprar Por menos 30 dinamites 30? Não Não sei se é 30 Não Não é 30 Mano Vai ser muita dinamite Se eu não conseguir não É Vamos lá Vamos comprar 30 primeiro 8 Vamos lá Vai ser um pouquinho de Comprar uma 30 Aqui Vamos ver se é isso mesmo Ou se eu tô confundindo Se é Se é 5 Tem que comprar Aqui Vamos aqui no maluquinho aqui No velhinho Vamos comprar É 30 também Beleza Foi 33 aí Temos que encher Temos que encher Temos que encher Vamos encher aqui Cadê? Opa Chegamos aqui na nossa piscininha Aqui Vamos lá Será que vai esvaziar a nossa piscina? Uma outra coisa que a gente vai usar galera É isso aqui A varinha de carmin Que é uma boa Contra esse bicho aí Não E aí? Como é que eu coloco água nisso aqui? Ah Acho que eu tenho que vir aqui Né? Isso Isso E aqui Eu troco Né? Isso Ai Que bonito Beleza Beleza A gente encher Vamos aqui Bom Será que já aparece aqui? Não vai aparecer Acho que não vai aparecer A gente precisa de um work bank Uma mesa de trabalho Né? Vamos lá Estamos aqui pertinho Na mesa de trabalho Vamos lá galera Tá rápido Tá frenético Esse episódio aqui Mano Tô empolgado aqui Ó Roligna de mão sagrada Nossa Ele precisa de 5 dinamitos E 5 de água Dizem que se eu usar umas 30 mais ou menos Eu consigo matar ele Que cada bombinha dessa aqui Dá 600 de dano nesse bicho aí Vamos ver quantas dá pra criar 6 Cara é muito caro a granada cara Ah mano Sério mesmo? Sério mesmo? Cadê? Cadê aquele maluco? O problema é se explodir minha casa aqui também Que não sei se vai explodir esse negócio aqui Ah cara 1 de ouro Olha meu ouro Eu tô indo embora Meu não Sério galera Eu tô fazendo isso por vocês Depois eu recupero o dinheiro Vamo lá Tô com uma dor de perder meu dinheiro Estou pobre Estou pobre 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 É galera Perdi todo meu dinheiro Pra matar esse boss E se eu não conseguir matar esse boss? E aí? Como é que fica? Aí eu te pergunto Rapaz Como é que fica? Eu preciso de mais Mais aí mano Preciso de mais potes Se eu tiver dinheiro Pra comprar esse spot Do caramba Beleza Valeu Joe Vamo lá Vim de novo Que isso velho Ah eu joguei uma sem querer Sério Você tá me zoando Eu ainda gastei no nada aqui velho Joguei o negócio Fez aleluia E não sei onde joguei Esse aleluia agora que eu vi Do Worms né galera Essa granadinha Agora que eu vi Mano eu usei no nada Você tá me zoando Será que eu usei no nada mesmo? Eu apertei sem querer aqui Nossa Essa é Bull demais velho Porra Acontece um negócio Que é só comigo mano Eu deixei selecionado ali Filha da mãe Meu Deus do céu Eu não acredito Eu não acredito nisso Sério Eu tô sem palavras Ai 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 Ainda bem que eu testei Cara Que merda Que eu fui pra ser Mano Puta merda Sério Eu tô com vontade de chorar Galera Mano do céu Velho Nossa não Calma mano Não precisa respirar velho Olha o tempo que eu vou ter Pra fazer tudo isso aqui mano E ai tem que esse bicho aqui Vai mano Sai dai velho Oh mano Não Não Sério Sério Eu quero chorar mano Caraca Eu não morre mano Nossa mano Ai não acredito nisso Não Não fora que deve ter Um monte de bloco Deve ter ido pro saco Um monte de objeto Que não pegou Nossa não mano Não tá acontecendo isso Não falei Deu tchutchu né Nem funcionou a parada Né mano Cara Olha o rombo Que fez Na minha base Sério Não 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 Ai Ai Tem mais alguma coisa Ai gente É bloco de neve ai Cara Deve ter sido Muita coisa Deve ter ido pro saco Mano Galera do céu Tudo isso por causa De um peru Vamos lá A gente não desiste não Agora é pra arregaçar Então vamos arregaçar Então mano Filha da Nossa mano Como eu tô com raiva De esse bicho velho Sério Mano Eu não sei nem o que falar Mano Mas Eu só quero chorar Na moral Vamos lá Já cagou tudo Vamos lá Fazer o que Vamos fazer aqui É isso Vai ser mais ou menos Aqui Vai Sei lá Ai caraca Eu esqueci de pegar a pena Até Vamos lá Galera Vamos lá Sabe onde eu vou chamar Eu vou chamar esse bicho Em cima dessa montanha Porque eu não queria Essa montanha Aqui mesmo Tô ligado Que vai ser um Estrago Do inferno Vamos lá Deixa esse dano Esse dá mais danos Rápido Vamos lá Galera E aí peru É como você Peru Tem que aparecer aqui Filha da mãe Será? Detalhe Que some a pena Galera Então eu tinha que ter Escondido a pena Ele apareceu na minha base De novo Não mano Não vou não Cara Não 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 Filha da mãe Minha base Não cara Tá jogando errado Galera Vocês lembram que teve O pior episódio Na série Sem pau Terraria Esse é o segundo O pior episódio De todos os tempos Sério Eu não acredito Que eu fiz isso Eu não medi as consequências Galera Eu acho que o bicho Apareceu lá em cima Ele apareceu aqui Fizemos o rombo Perdemos a pena Perdemos o dinheiro Perdemos a base Galera Vocês estão entendendo O que aconteceu aqui Eu perdi a base Perdi o dinheiro Perdi a pena Perdi os pedacinhos De negócio Eu devia ter testado Outro negócio Primeiro nele Aqui Só botar a arvorezinha E deixar dano Dá dano Aqui Pronto Era só isso Era só isso Galera Não precisa fazer mais nada Eu fui tentar usar A porcaria da roda-grenade Por que? Me explica por que Era só isso Galera Tive que fazer Mano Deixa eu tirar Esse negócio daqui Galera O episódio vai ficando Por aqui Se você curtiu Esse episódio Deixa o seu joinha Se você gostou Do meu sofrimento Deixa o seu joinha Aí também Para me ajudar A não chorar mais Cara Sumiu todos os boxes Que estavam aqui Todos Eu não sei nem O que eu vou fazer Meu Deus do céu Bom É isso Se você gostou Deixe seu joinha Se você está vendo Esse vídeo no canal Se inscreva Para muito mais Vídeo de Terrarar Mobile Tá galera Mais tarde A gente volta A enfrentar Esses bosses Falta o coelho Falta esse peru A gente vai combater Eles Eu vou me vingar Desses caras Beleza Tenham fé Tá bom Eu vou ficando por aqui Lembrando que para ajudar o canal Compartilhe o vídeo Nas redes sociais Vou ir nessa Falou e Tchau tchau Eu quero chorar Quero chorar Só quero chorar